Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermat e quero fazer um convite para você assistir alguns vídeos do nosso canal e se você gostar deixar lá a sua assinatura no canal e ativar o nosso sino, para receber as informações, as novidades que sempre são presentes no canal. Além disso, também eu peço que vocês divulguem o nosso canal, compartilhem na medida possível alguns dos nossos vídeos, porque muitos estudantes precisam de um reforço em matemática para fazer suas provas, tá? Então agora a gente vai ver uma questão simples de geometria plana, de paralelogramo, uma questão que caiu na escola de especialista na aeronáutica, no ano de 2008. Se eu não me engano, fica igual a etiquetar, né? Então ele fala assim, no paralelogramo A, B, C, D, o lado A, D, A, D, esse lado aqui, é igual ao lado D, E, 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 A e ele quer a medida do ângulo D, E, A. Vou chamar esse ângulo aqui de uma letra qualquer, pode ser X, não tem problema nenhum, tá? Vamos recordar a definição de paralelogramo. Paralelogramo, né? O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos iguais, paralelos dois a dois. Quer dizer, esse lado é paralelo a esse, são iguais, esse lado é paralelo a esse, são iguais. Muito bem, no momento que ele me diz que o AD é igual ao DE, ele está dizendo que esse triângulo ADE, como ele tem dois lados iguais, necessariamente ele tem dois ângulos iguais. Quer dizer, essa é uma das maneiras de resolver o problema, né? Tem várias. Então é X também aquele ângulo ali. E uma propriedade do paralelogramo é que os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então se esse ângulo é 50, esse ângulo também é 50. Assim como esse ângulo aqui, C, é igual a esse ângulo A, que é o que falta a 50 para dar 180. Certo? Mas o que eu precisava mesmo era desse triângulo aqui, ó, da lei angular de Tales. Então, esse ângulo X, mais esse ângulo X, mais esse ângulo 50 graus, isso vai dar 180 graus. A lei angular de Tales. Os três ângulos de um triângulo, né, tem soma 180 graus. Então acabou o problema, ó. 2X é 180 menos 50. 2X é 130. E, consequentemente, X passa a ser 65 graus. A nossa opção correta é a letra D de dado. Então está aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro a explicação. Que vocês tenham entendido. E assine lá o nosso canal, faça seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Até a próxima.